A gente vai chegando até o fim de mais um vídeo, você que fica aqui, véi, até agora tem total respeito do TH e do canal do Rimas Elaboradas Porque isso é muita satisfação, tá ligado? A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó Porque a gente é assim, véi, a gente só não faz mais porque é meio chato, mas se deixasse mesmo a gente mandava rima e salve até amanhã Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui não é o Luan? É, véi, você tá doido aqui? A gente tá muito bem, a gente nunca fica foito Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito Não sei se é carioca, né? Mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira, eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar o salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada, nós estamos juntos na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas E aí eu tomei uma surra lá, meu, que me lembrou o tema do vídeo de hoje, que vai ser as surras mais lembradas nas batalhas de Rimas por aí Então se você quer ver junto com nós aqui, desce aquele like, por favor, que já ajuda muito o nosso trabalho E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né, mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima, vamo que vamo menor Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência pra comer mãe do Ale só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo, tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha, eu como no pelo Pode deixar no que eu bato no beat O faial hoje ele tá sem limite Eu acelero igual need for speed, pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui comer tua mãe, ela falou, moro no Catarina Eu falei, quero não, longe pra caralho Redorenta Deixa que eu bato no beat e amassa tua massa cinzenta Calma, pera, mano, que eu vou te gastar Catarina é longe, moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da pica do meu pai? Sabe que eu não sei Por que o verso é hilário Eu não sei o gosto Por que o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Visita íntima Casa não cai Enfiaram o telefone no teu f*** Você vai visitar o teu pai Só que o verso eu expondo O telefone tocou Do nada o fai É o meu remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comendo a mãe do Bluetooth Headed round, headed to bell Ae! Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo Foi conectado Onde o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O cut não é o antigo Vem tá vindo Eu te fudem Cê tá aí tentado Vou vim pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o trebalho Hoje eu escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele Ah, Cante! Me foda! Se você já assistiu BMIO vs Naui Cê vai tomar um papo Pra ver o espantosoide Rimas em 3 2 1 Rimas! O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é o Paco Você é o Nair O BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Ei Presta atenção meu manuquião Não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão corruz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é minha live E quem sabe mais O Caio Faz os dois Ei Tem uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Se eu tenho dois filhos Ajuda o meu pai Ele tem dois filhos Ajuda o pai Cê faz live Também faz o freestyle Faço freestyle Também faço música Duas coisas É um mero detalhe O que muda é apenas circunstância Tá ligado Eu vou dizer e falar Cê ajudar o seu pai Ela também ajuda meu pai a ganhar Ai! É por isso que eu calmo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Se não sou bem ligou Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler Mano, eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O Tavim Não é eu o seu filho Ah, o Kante não fala de buceta Beleza, Kante Você me fez por Bluetooth? Não Você sabe tudo aqui Você pereceu Essa aqui, Mano, Mano Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Ei, então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yongi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Você não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço o meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora dá o legado Você tá mais para uma esponja Te dou uma parte de licença e curado Só que eu vou fazer nesse cara de cabuloso Eu sou uma esponja Você é o Lula Molusco Pois eu faço aqui um invejoso Sabe por que você também é um Patrick E eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yongi Só tá tentando Só que eu rima de verdade E sabe, pira e cascudo Isso não é novidade Eu faço rap pra tirar os menores do crime Porque eu nunca me perdi Nessa fenda do biquíni E o lanche E o lanche seu vai ser frustração com batata frita Porque pelo que eu entendi Isso daqui é o freestyle Eu abalo sua estrutura Você não é um anjo interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora o seu inferno de cante Sua casa já cai Porque todos os anjos que entram No inferno de cante Nunca mais saem Eu sou o cante Você era um anjo caído Toma meu braço Pra que você se levante Mas você cai Você é inferno de cante Ou é inferno de cante Hoje esse devil may cry Mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle E eu sou diferente Entre o inferno Mas com você E ainda roubo seu tridente Não enlouqueça Foi roubar meu tridente Do nada Eu parei com ele na sua cabeça Ei Sabe muito bem meu mano Que eu já vou falar Vou roubar meu tridente Tridente é o nome do patrocínio da linear O cante quando faz a rima Ele tem um ânimo Eu trago um bom hábito Quando eu faço rima Porque eu faço isso De uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle Eu domino todos de universo Você traz o dread E você fica com o bomba Ficou to com o bomba um verso E com fracasso eu converso Você tá vendo meu mano Você não tá pensando Você tá disperso O cante quando faz a rima Ele tem um mau hálito Eu tô matando Outro MC fracassado Eu tenho um mau hábito Por isso mesmo eles querem pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito Pedaço e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença e a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima É pro jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando Pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vivi pra sempre Na sombra do JP Fala de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Isso não é festa do pijama Rimando todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí Fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mário Prozio Mata tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouço Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem 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 geral na contagem família Vem Rima Mais em 3 2 1 Até porque esses 3 Na minha frente Tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cana Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engolir estrela Ou seja Eu sou imbatível Ei Pua Eu sou MC Hoje é festa do pijama Tá bom Mas acho que pode até Com correr pra frente Eu não me emprestou um pente fino Meu mano Você sabe Eu sou o Johnny MC Que mané pente fino Se você tiver mesmo com o piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É um escabinho Meu mano Tá ligado que o nós sabe Se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino E um vinagre É demorão Faço a sessão Me dá um escabinho Um pente fino E um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço mão Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que tua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe Que é isso não E se você não sabe Que é uma batalha Uma batalha São dois MC Numa troca de opinião E se você não quer Escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar O meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque Você falou de batalha de MC Você tá pagando De louco Ah entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro? Caraca meu mano Ela só que ridículo O outro MC Tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título E só pra você saber Que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil estão dentro do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Acabei com o Blue One e o Johnny Então manda viu Fael Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Ah vem aqui pegar um presente pra você No saco do Papai Noel Essa é de três Que eu do meu mano Sou inteligente Você não tem rima E o Fael não tem dente Cala a boca não foi inteligente Tá tacando o Fael Escoce do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Então vai... Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você Porque eu vou ler muito doido meu mano Já falei Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Olha para a casa do moleque Porque ele dá o anel Vem com a tropa do Leléu 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 Tu venham precipitado por isso Tu passou não venho prestando na final Mas apoia pro Jabuel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do motivo Acabo do motivo no dia inteiro Qual que é a fita? Tá ligado que minha rima é de primeira É o Negal Atom Daniel Massadinho Vou matar esse bicho Alimentar uma família inteira Alô, 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 alô O que é o freestyle? E você sabe como é que é? O santo não é na rua nenhuma Primeira época do Neymar e do Perê E aí, minha verdadeira E você imagina uma vez que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira Eu sou cruel O Orochi é a cabeça e enveja o Samuel Não possa não, vamos envejando os outros pares Viva você Viva o Orochi Conhecido como Mr. Ninguém Ele, Mr. Ninguém Vem, não faça o Bó Eu venho e faço o show Qual foi, negão? Tá com a ideia do meu povo Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o Bó Bó Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa? Essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós temos a forma de perna E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas você tá afoito Rimo pra desgraça Essa pancha é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas Porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Se você arranca a rima falando o que sente Vai botar um convívio falando de elogio Irmão, eu tô fazendo estoura nessa praça E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira O Jota, morto, com mamonas assassinas E o Barreto Vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá pensando no que é cria Para de canção você fugiu de casa hoje E ainda era meio dia Sua mãe tá te procurando E todo mundo sabia Samuel da Silva Sua mãe te espera na portaria O teu verso não consome flow Vou comer sem pedir que eu já tô com fome Minha mãe Me espera na portaria Só que você não consome Então avisa pra ela que eu já tô chegando Com a cabeça do Jota Você falou que vai comer um tite Mas não vai conseguir nem engolir uma metade Mas fica tranquilo meu maluco Eu sou de um só caminho Vou te dar uma gina Tu embole E vê se tu fica bem mais mordinho Que foi? Parça que você é bom Pra tá pra tá caguejando Então quem me engoliu foi tu Não vai conseguir nem engolir uma metade Ó HOW 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 PRACE Jkjkjkjjkjkjjjkjkj EX COM 1 Oooooooooooowoh Oh hooh ho oowoo B favour Jkjjkjkjjkjjkjkjjkjkjkj Dkjjkjkjkjjkjkjkjkjw chromosomes Só que só puder a pedra e foi em fim, ela é estipada Blá, 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 blá Mas que cara, babá, ovo Mas ninguém te entendeu Acho que tu enganou de novo Fazendo um beco, sabe, eu te deixo no chão Mano, eu tô perto de uma obsessão Que eu trouxe de flores para o teu cachorro Ah, trouxe fogo, cachorro Nem de uma sensação sabe que eu rio sem zelo A dor que cê trouxe foi pra poder no desfile E você colocava pra ficar bonita no cabelo Você não tem entendendo, meu mano Sabe que eu mando clima O cara conseguiu ganhar grito duas vezes Repetindo a mesma rima A mesma rima Sabe que eu sou brasileiro Sabe que eu sou brasileiro Mano, eu ganhei grito repetindo a mesma rima E fiz outro, você ficou putinho, mas faz isso o tempo inteiro Sim, mano, eu gaguejei, gaguejei Sabe que agora, mano, eu tô de queita do teu fim Que foi, tá putinho, só porque eu gaguejei Eu posso gaguejar de novo, você não vai ganhar de mim Muito boa tarde, meu amigo e minha amiga Se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário Você tá no lugar certo Eu já vou te dizendo logo Aqui é o canal Rimas Elaboradas Quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você Além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? Lógico que não agora porque a pandemia tá aí acabando com um negócio, né? Mas, quando você tá na batalha e você vê que a rima, mano, entrou na mente O cara ficou nervoso, velho Ali é, nitidamente você consegue ver as ações e as reações Então, a gente separou pra vocês aí Rimas que entraram na mente do adversário Muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente E se você quiser receber um salve Depois do like, você deixa um comentário Pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo Tamo junto e misturado